Tiago 4. Devemos resistir às paixões. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tchau, 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 tchau.